Existe mais de uma espécie de rinoceronte ao todo, existem 5 tipos diferentes de rinocerontes. São eles, rinoceronte preto e rinoceronte branco, encontrados na África Oriental e Austral, rinoceronte de Sumatra, rinoceronte de Java e rinoceronte indiano, que podem ser encontrados na Índia, Nepal, Vietnã, Malásia e Indonésia. Legenda Adriana Zanotto